É o Seu Domingo à Noite aqui na Globo, o seu show de domingo, Seu Domingão! Comigo, o Felipe do Cavaco, o Rafael, o Portugal, o Lívia Drayton, a Dona Déia, a Lúcia! Hoje recebendo a Ilton Graça e Viviane Arantel que está aqui, né? A Lúcia está se produzindo para o segundo round do Domingão. Inclusive, agora vai começar o SAC, o Serviço de Atendimento ao Nosso Consumidor. Alguém tem alguma reclamação a fazer aqui? Alguma reclamação? Sempre tem. Alguma reclamação ali? Cuidado, hein, Luciana? A senhora quer reclamar de alguma coisa? Eu, eu mesma. Quer reclamar do quê? Eu cheguei aqui três horas da madrugada. Toma. Cadê Xuxa? Cadê Paquitas? E cadê Angélica, gente? Meu Deus! Alguém... O Domingão é esse! É o Domingão! Alguém, alguém... Segura aqui. Alguém, esta semana, ouviu algo parecido com isso? Eu ouvi, o Juscel! Alguém ouviu algo parecido com isso, Rafael Portugal? Eu ouvi! Livi Andrade, você ouviu algo parecido com isso? Aonde? Eu ouvi em todas as redes sociais. Calma, calma, calma. Coloque na tela, para quem está em casa, o meme da semana. Bota lá. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui três horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? 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 Que show da Xuxa é esse, Brasil? Que Domingão é esse? Que Domingão é esse? A cena do documentário das Paquitas que lançou essa semana no Google Play viralizou. A senhora conhece essa menininha? Em pessoa. Meu Deus. É tu? Você segue brava desse jeito? É ela, Luciano. Mas quando mexe com o meu filho? Esta é Patrícia Freitas Veloso Martins. É ela. A menina que tem uma brava com a Xuxa. Que show da Xuxa é esse? É ela. Maravilhosa. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Eu amei esse vídeo, sim. Amei. É que tem três da manhã aqui. Amei. Sangue nos olhos. Agora, Luciano, esse moço que entrou, deu muito ódio nela. Ela estava com muita raiva desse senhor. Demais. Agora, tem recado para você. Opa. Cadê? Oi, Patrícia. Tudo bem? Oi. Então, show da Xuxa é esse, cara. Que tia Xuxa é essa que está falando aqui com você? É o seguinte. Primeira vez que eu ouvi você falando, eu falei, gente do céu. Essa menina virou política. Ela virou, sei lá, o que ela quiser, né? Porque ela tem muita garra, muita força. Eu fiquei muito curiosa de saber onde é que você estava, o que você estava fazendo. Mas vi que essa curiosidade não ficou só comigo. O Brasil inteiro queria saber quem é você, onde você estava. E que bom que você está aí agora no Domingão. Super beijo para você. É um carinho que também se estende das paquitas para você. Porque eu vi que você curte, né? Curtia para caramba e curte até hoje as paquitas. Super beijo. E agora a minha pergunta. Quem é a Patrícia? O que é isso? O que você está fazendo? Me fala tudo o que eu quero saber. Linda, linda. Detalhe que nem tinha ido ao ar essa entrevista. Eu nunca ia imaginar. Agora a Loura, beijo. Agora a Loura perguntou, responde. O que você faz? Onde você está? Onde você mora? De que signo você é? Se eu acendei? Tudo. Virou política. O que você faz? Vai. Bom, eu sou bacharel em Direito. Sabia. Sou professora. Professora. E tive que abrir mão, sim. Tive que abrir mão de tudo que eu estudei, que eu acreditei a minha vida inteira e sonhei ser. Porque Deus me presenteou com um filho autista. Então eu precisei abrir mão de tudo para cuidar integralmente do meu filho. Como ele se chama? Davi Fernando. Ele tem nove anos. Davi Fernando. Sua mãe está na TV. Sua mãe é o máximo, Davi. Você assistiu já o documentário das Paquitas? Não, que você está nele. Ainda não. Então eu vou convidar todo mundo que está ligado aí assistindo o Google Play. O documentário das Paquitas lançou essa semana com a baixinha pistola aqui do lado, dando bronca em todo mundo. cuspindo o Vespa. Sempre foi assim. A irmã falou, ela sempre foi assim. Sempre foi assim. Tenho dias de calmaria e dias de ventania. Está certíssimo. Patrícia, obrigado. Amei que você veio. Amei. Obrigado mesmo, tá? Saúde e palmas para a Patrícia Marquinhos. A baixinha pistola da Xuxa. Muito bom. Estava brava aquele dia, hein? Adorei o meme. Que legal. Muito bem. Eu quero saber o seguinte. O pessoal está pronto lá, Sirão? Tchau. 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 Tchau.